Respeita Ela pensa no e-mail no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho margulhinho Boca na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto e o soquinho na costela Safado gostoso do sexo Safado gostoso do sexo Safado gostoso do sexo É só tem de polô Eu não to queira pra ir Os amigas na tua Tu pode escolher! E a magia é total Dabão a batacana com as afeita Pra entrar no bar Se tu quer poder, tu vai Aqui na rua, aqui na rua E tu sabe que é, que é de fato Com mal e de fato Vai ser a répla no arcade miralense Vai fuder com o IGP no jeep Vai fuder com o suficient no jeep Vai fuder com o suficient no jeep Vai fuder com o jeep Corrência Vai fuder com o jeep No jeep renegue Hoje eu vou fudendo, tendo, 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 tendo E aí, que se acertar, vai, vai, vai Sape dele, sape dele, sape de Deus. Sk Safa do raja Safa do raja Safa do raja O Capacitu Elas Passou, Olhou, Gostou, Sorriu Puta vida O carinho do crime eu sei que tu basta O carinho do crime eu sei que tu basta O carinho do crime eu sei que tu basta Na vila na mensagem já virou morda Ela quer o meu nome, esse que é foda Ela quer o MC que é foda Quer em te toca, tira ou te toca, pioca Ela quer o manioca foda Quer em te toca, tira ou te toca, pioca Ela quer o meu nome que é foda Ela quer o sorriso que é foda Hoje tu vai dar buceta pra troca do campo Hoje tu vai dar buceta pra troca do campo A concorrência E o adeus, seu filho é da pôrra 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 E o adeus, seu filho é da pôra Ela vem pra caixa d'água, cheiraquinha dela pisca E picou na faixa de casa, chora querendo putarinha Ela quer o mano do pai, que é forajido da justiça Ela quer o mano do du, que é forajido da justiça Ela quer o risco pimenta, que é forajido da justiça Cheiraquinha dela pisca, cheiraquinha dela pisca Personra quer o frio, que é forajido da justiça secure aqui na wanna caixa, chora quarta o pato Tempie chuvoso, clima friozinho, só Wonka pedindo calma Agatha em um fumezinho 田irim Tempie gostoso pra fazer jovem 田irim 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 川 L trail tapar da merda E 226 Depois batendo a cabeça Agora pode vir tarde pra Da verdade Na verdade L trail na taca Copa 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 Defendar E aí, cumpa! E aí, cumpa! O que é isso? Física É sete centais por minuto e o vovo gostei bastante BASTE EN BASTE EN VEN FUTI VECESSE QUE QUANDE PITLO A E PASTA LAVIÀ A SABYADO CONprhã BREVE BAY BAY bana 仍然 bana 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 Eu sou violeta, te pego de quatro, puxo teu cabelo, sua oculta pra você e da... Eu sou violeta, te pego de quatro, puxo teu cabelo, sua oculto é Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 É pirocada É pirocada É pirocada É pirocada É pirocada Toca você, toca você, toca você Toca você, toca você Toca você, toca você Toma pica, toma Toca você, toca Toca você, toca CPH, bandido canal Toca você, toca Toca você, toca Toma pica Vou botar na chota, vou botar no cozinho DJ, FP de Bel Ô número um Respeita Parão ao cano com as flores Come e bebe, sobe o vouch do sua Arroba no Instagram Vida revoada nas madrugas da Paulista Deu de olho, cura destra do Dizimitinho, rapa e os 40 Ladrão melhor do Brasil Rebida bebê, ta com a tropa Do arco de SPBH Porto Alegre, o Rio Vai pra te buscar na limãozinha do Tinho Cessada no Youtube Vai ficar engessado, pô! Que é máquina de lançamento Viranhau 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 O que é o que é o que é?